Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, como eu prometi, hoje eu vou fazer a costura das bolsas, tá? Não é a área que eu atuo especificamente, não é a área que eu atuo, né? Artesanato não é. Eu vou até indicar e vou deixar nos comentários dois artesãos que trabalham com artesanato. Um é o menino costureiro. Praticamente, ele tem a costura de quase todas essas bolsas com uma modelagem diferente dessa que eu fiz. Então, se vocês acharam essa aqui mais difícil, tenha a dele, tá? E ele também ensina a costurar. E da Viviane Alves, que ela trabalha com consertos, mas ela também faz algumas bolsas, principalmente essa uma delas que tá aqui, tá? Então, olha, eu vou ensinar a costura de dois modelos, porque não dá tempo de eu fazer de tudo. Então, nessa aula eu vou ensinar esse modelo aqui, que é um modelo que parece sacola de supermercado, mas ela, a alça é assim, se bem que dá pra fazer como sacola de supermercado. Essa daqui do cantinho quadrado, porque é a mais difícil de costurar, que quando tem aquela faixa em volta, que é esse modelinho aqui verde, né? Que é o que as pessoas têm mais dificuldade de fazer esse cantinho. Então, eu vou ensinar, tá? E esse modelo aqui, que é o mais tradicional, mais simples de fazer, eu não vou ensinar, mas lá no Menino Costureiro tem ensinando, e a Viviane Alves também a costura, tá? Dessa bolsa. A necessaire também eu ia fazer, mas não... Até comprei o zíper, mas se der tempo eu faço mais pra frente, mas eu acho que não vai dar. Mas o Menino Costureiro tem ensinando essa necessaire. Essa necessaire é a mais fácil que tem, porque ela é só um quadrado, fechou, fez esse cantinho aqui, cortou esse pedaço. Tem uns modelistas, eu acho que o dele, ele já até faz esse quadrado aqui no molde. Eu prefiro assim, você costurar, dobrar e cortar, acho que mais prático, né? E põe o zíperzinho, ele tem no site dele, tá? No site, não, no canal do YouTube dele. Então, vamos lá. Então, aqui tá a bolsinha verde, né? São dois quadrados, né? Dois quadrados cortados, certo? Cortei os dois quadrados com as medidas que estão aqui. Não, eu cortei até um pouco menor. Por quê? Porque eu tô aproveitando o retalho e não deu. Aliás, quer dizer, até deu aqui um pouquinho maior. E aqui, um pouquinho maior também. A que deu menor foi a outra. Essa aqui deu maior até um pouquinho. E essa faixa, ao invés de 13, eu tô colocando de 10 cm, porque eu tinha uma faixa do tecido e é o que deu. Porque quando eu pus esse molde aqui, é pra você, pras meninas que querem tudo medidinho, tudo certinho. Mas não há necessidade de você fazer exatamente com essas medidas. Isso daqui é uma sugestão. Tanto que eu escrevo aqui sugestão. Pode ser maior, pode ser menor, tá? Pras alças, eu vou usar um cinto, uma faixa que tinha de um vestido. Vocês já me viram com esse vestido. Eu nunca usei a faixa dele, né? Eu peguei o que que eu fiz a faixa. Cortei ela no meio e eu vou usar essa faixa, porque ela tem a largura desejada. Já tá pronta, né? O canudinho aqui, ó. E é só pregar. Então, eu vou usar a faixa do vestido. Garanto que muitos de vocês aí têm essas faixas de vestido, que vocês acabam nunca usando pra... Como cinto, né? Então, você pode usar essas faixas, ó. Elas têm serventia pra fazer alças de bolsa, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, ó. Peguei a faixa, vou colocar aqui, ó. Contornar a minha bolsa, ó. Vou contornar aqui, certo? E vou costurar até esse ponto. Vamos lá. Se eu chegar aqui próximo, eu vou dar uma distanciazinha um pouquinho maior, porque eu vou fazer acabamento tudo no overlock. Porque, pra mim, vai facilitar esse acabamento. Mas, você pode fazer acabamento zigue-zague, do jeito que você achar melhor aí, tá? Então, eu seguro sempre as linhas. Eu sempre oriento aqui, ó. Segurar as linhas pra não embolar tecido na hora que você começar. Vim aqui. E tem. Vou vir. Venho aqui firme e forte. Até aqui. Ó, aqui, quando chegar nesse final, deixa eu ver... Ó, tá vendo aqui. Então, eu vou costurar até o ponto de virar, ó. Então, eu vou virar esse margem e eu vou costurar até aqui. Deixa eu pegar uma caneta pra ir marcando. Pra ir desenhar pra vocês, né? Verem aqui, ó. Então, eu vou aqui, ó. Dobrei aqui. Então, eu sei que eu vou costurar até aqui. Ó, mas justo agora a caneta não quer escrever. Aí, até aqui, ó. Fazer esse cantinho aqui, certo? Aí, eu venho... Cheguei aqui, dou um retrocessozinho. Mantenho a agulha lá, ó. Dei um retrocesso. Não tá vendo, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, tá? Ó, agora dá pra ver o pé calcador, certo? Eu vim até aquele lugar que eu marquei. Vou levantar aqui, ó, né? Antes de virar, eu vou dar um piquezinho aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá dando pra ver? Eu vou simplesmente, ó. Você dobra assim aqui, ó. Ó, ó. Vai fazendo um triângulo, né? De forma que eu pego, viro pra lá e viro pra cá. Mas se eu deixar assim, fica uma maçaroca lá. Então, o que eu faço? Eu vou dar um piquezinho. Deixa eu... É, tirar o... Ah, não dá pra eu tirar o pé... Não dá pra eu tirar o pé calcador pra vocês visualizarem. Eu vou dar um piquezinho lá, ó. Até encostar lá na minha agulha, praticamente, ó. Que aí eu viro aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o pique? Ó. Eu dei um pique. Assim. Até encostar na agulha. A agulha tá lá ainda. Agora eu desviro. Quando for no outro lugar aqui, eu vou dar um pique antes. Como são... É... Tem mais um canto, ó. Aí eu viro isso aqui, ó. Dobro pra lá, né? Eu virei ali, ó. Né? Lá na agulha. Dois do processo pra dar uma firmeza. E venho. Eu vou dar o pique aqui antes pra vocês... Antes de chegar aqui no canto. Que eu acho que vocês vão visualizar melhor. E aqui vai ser até mais complicado porque eu tive que emendar, ó. Eu emendei, tá vendo? Aí eu emendei com costura francesa. Você vai falar assim, posso fazer essa... Essa bolsa toda na costura francesa? O problema é quando chega no canto. Esse canto não dá pra virar na costura francesa, tá? Então, não dá não. Quando chegar aqui, ó. Ó. Então, vamos lá. Já vou... Já vou... Deixa eu ligar mais um canto. Aqui. Então, eu vou marcar aqui que eu vou virar aqui, ó. Tô dobrando. Eu vou virar aqui, né? Isso aqui. Eu vou ter que virar isso aqui pra cá, né? Aí eu virei aqui. Aí o que eu faço? Eu já dou o pique aqui, ó. Posso já dar o pique. Vocês estão enxergando? Ó. Ó. Já vou dar o pique, ó. Ó. Porque aí, quando chegar aqui, ó. Aí você fala assim, eu posso já dar o pique antes de pôr a faixa aqui? Não, não põe não. Porque assim, o tecido, quando você tá costurando, ele pode esticar ou ajustar, ele pode... Então, aí, de repente, quando você dá o pique antes, esse pique pode ficar lá atrás ou pode ficar lá na frente. Então, quando você estiver chegando perto dele, aí você dá o pique, tá? Porque senão, corre o risco de ele não ficar melhor. Aí, cheguei, ó. Até onde tá o pique, né? Ó. Vou dar um retrocessinho pra dar uma firmeza aqui. Ó. Cheguei até onde tá o pique. Ó. Agora é só virar pra cá, ó. Tá vendo? Não é difícil fazer esses cantos. Ó. Aí eu viro pra cá, ó. Viu? Virei. Agora vamos lá pra frente. Vamos pra frente. Eu até deixei a orelha aqui. Eu não costumo deixar a orelha. Vocês já sabem disso, que eu corto a orelha, né? Mas como ele é um tecido... Que tecido eu tô usando aqui? Gente, esse daqui é um... Um algodão rústico. Que algumas lojas fazem o favor de vender dizendo que é linho, linho de algodão. Não existe linho de algodão. Tá? Linha é linho. Esse daqui é um algodão rústico, né? Ele pode até... Nem imita a linha, ele não imita. Gente, o problema do Brasil, que tem de falsificação de tecido, é impressionante. E que vendem lá por lebre. Nossa Senhora. É impressionante. Aí agora eu corto aqui, ó. Sobrou uma beiradinha. Porque eu cortei. Eu prefiro sempre cortar essas faixas. Apesar de eu dar aqui a medida exata, né? Que vai precisar. Sempre corta uns 3, 4 centímetros a mais. Porque é melhor sobrar do que faltar, né, gente? Ó. Então, ó. Tá aqui. Certo? Ó. Vocês conseguem ver aqui? Ó. Ficou. Aí quando eu for virar, ó. Ele já tá dado o pique ali, né? Então ele vai já ficar, ó. Já vai ficar o cantinho. Olha que bonitinho. Viu como que não é difícil? Agora eu vou fazer o mesmo do outro lado. Eu vou pegar a outra parte. Desculpa eu passar a cabeça na frente de vocês. Mas é que eu fui pegar a outra parte, tá? Aí eu vou pegar a outra parte agora. Né? Vou ver o lado certo. Se eu tô com os tamanhos certos. Porque um lado é maior do que o outro. Aí eu posso fazer essa bolsa com as mesmas medidas aqui, ó. 44, 44 aqui. 45, 45 aqui. Pode sim, tá? Ela vai ficar quadradinha. Fica bonita do mesmo jeito. Tá bom? É, como eu falei. São sugestões. Agora eu vou fazer do outro lado. Vou fazer mais uma vez pra vocês não... É, não terem dúvida desse outro canto. Porque aqui ele tinha aquela emenda, né? Então vamos fazer mais uma vez aqui. Então vamos lá. Segura as linhas, ó. Tô segurando as linhas aqui, ó. E vamos em frente, gente. Essas bolsas são ótimas pra você... Vai fazer uma doação. Ou você vai no supermercado, né? É bom você ter essas sacolas hoje em dia. Que tem supermercado. Aqui também vai chegar lá mesmo emenda. Aqui também nos supermercados. Por exemplo, o açaí, né? Que tem aqui. Eu esqueci de dar o pico na frente de vocês, né? Aí, ó. Eu já tô tão acostumada a fazer esse aqui. Acostumada não, né? Que é mentira que eu não tenho feito tanto... Não faço tanta bolsa assim, né? É como se diz. Mas eu já costuro há muito tempo. Então, como se diz. Já fiz muito isso aqui. Esse daqui, gente, antigamente chamava embornal. Então eu fiz... A minha mãe fazia muito. Eu fiz muito. Meu pai ia na... Ficava levando o gado de um lado pra outro. Ia cavalo. E esses embornais ia no cavalo. Fazia essas alças grandes, né? Que amarrava no arreio. Pra levar mantimento. Levar as coisas, né? Então eu achava ótimo esse saco. Meu pai levava café. Levava marmita de arroz. Mas quando ele voltava, ele voltava trazendo limão, laranja. O que ele encontrasse pelo caminho. Quem é da roça sabe muito bem a utilidade que tem esses embornais. Hoje virou a sacola de supermercado. O que antes era só o embornais. Tempos que não voltam. Eu já estou chegando aqui. Ali está daquele jeito porque tem uma falha ali. Ó, né? Eu tenho essa margem, certo? Aqui vai... Eu vim e costuro até aqui, certo? Ó, vou até pôr aqui assim. Ó, vou vim com a costura até ali. Vocês viram o pontinho, né? Então eu só dobro assim, ó. Eu venho aqui, ó. Com a ponta da minha tesoura, ó. Cortei. Cortei. Aí eu pego, vou virar aqui. Já vou deixar viradinho aqui. Ó, vou vim com a costura até... É onde eu dei o meu... Ó, virei. Não é um bicho de sete cabeças, gente. É igual pregar gola em blazer, né? As pessoas... Ah, aquela gola de blazer. Principalmente a gola inteira que ela tem inteira. Como é que eu faço? Viro uma maçola... É esse piquinho aqui. Piquinho no cantinho. Se você tem um canto assim, né? Que vai virar assim quando você desvirar. Ou uma gola, por exemplo, né? Aquela gola, né? Que vem a... Né? Que faz assim. Sim, né? É isso aqui. Chegou aqui, aquele piquinho. Gente, não tem muito segredo. Não tem dificuldade. Vou dar um pouquinho assim. Não tem dificuldade de fazer, tá? Então, não é um bicho de sete cabeças. Como eu falei, essa é... É um modelo de bolsa mais dificilzinha. Mas nada que você não possa... Passar. Cheguei aqui. Agora, eu corto aqui. E eu vou fazer o acabamento primeiro no overlock. E depois, eu faço o... Agora, aqui no meu overlock, não tem segredo, né? Pode ser no zigue-zague. Pode ser como você quiser. Eu não tenho overlock. Eu quero ser prática. Mas eu vou fazer naquilo. Tô usando linha... Linha, ó. Uma linha assim, né? Uma linha neutra. Um beijinho e branco. Porque eu não tenho as linhas vermelhas. Cheguei aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer isso. Infelizmente, não tem como eu fazer diferente. E eu venho aqui. E faço igual que eu faço. Vou fazer um lado só. Porque eu ainda quero ensinar a outra pessoa. Virei aqui. Já levanto até o pé que é o caderno. Tá dando pra visualizar? Essas bolsas vão pro sul. Já ponho as roupas dentro com os tamanhos. Gente, se for doagem, qualquer coisa que vocês forem doar, doa limpo. Primeira coisa, lava. Não vai doar coisa suja pras pessoas. As pessoas não estão tendo água pra beber. Vai ter água pra lavar roupa? Segundo ponto. Verifica se as roupas estão em condições de uso. Certo? Primeira coisa. Tá em condição de uso? Vamos usar. Vamos doar. Terceira coisa, né? Embala. Coloque em saquinho plástico e escreva. Põe um papel dentro e escreva o tamanho que é. Porque você já imaginou aquele monte, aquele galpão enorme, aquele monte de roupa? Como é que você vai ficar vendo a etiqueta? E a maior parte das roupas nem etiqueta tem. As minhas que eu doei não tem etiqueta. Foi eu que fiz. Então, como é que eu fiz? Eu coloquei em sacos plásticos. Coloquei, etiquetei o tamanho. 46, tamanho 48, tamanho 4, tamanho 2, né? Pra criança. Masculia. Não escrevi se é feminino e masculino. Não escrevi assim. Né? E o tamanho que é. Porque, poxa, a pessoa precisa escolher essa... Como se estivesse indo em loja escolhendo roupas, né? Não tem. Não tá certo. Não é? E leva lá nos correios, como eu falei. No correio que eu estava tocando. Ou nos grupos que você sabe que são grupos sérios. Que você sabe que vai chegar lá, né, gente? Estão precisando de água. Estão precisando de fraude. De absorvente, de calcinha, de meia, de coeta. Estão precisando de roupas de frio, calças com elástico. Porque calça com elástico tem a vantagem que serve em maior número de pessoas, né? Então, eu fiz isso daqui, ó. Tá pronto, né? Eu fui conversando com vocês. Acabei fazendo os dois lados. Eu falei que ia fazer um lado só pra adiantar. Agora, vamos aqui. Eu vou dar já o acabamento na borda. Porque depois eu só vou dobrar. Eu não precisava, mas eu vou fazer. Eu precisava porque eu vou fazer a bainha, né? Agora, eu posso fazer aqui o jeito mais simples. Que é só dobrar e pressupontar aqui, né? Porque já tá com... Eu fiz o acabamento overlock. Ou eu posso fazer a bainha simples assim, ó. Fazer assim, né? Fazer e bater. Vou fazer assim, porque eu já fiz no overlock. Porque eu vou fazer uma maior quantidade. Então, eu preciso de uma coisa que seja mais rápida. Então, eu vou fazer assim, né? Vou jogar esses cantos ou pra trás. Ou eu posso jogar ele pra cá, pra dentro. Mas eu vou jogar eles pra trás. Assim. Opa! Nossa, ainda bem que o fio não enrolou ali. Porque quase que, né? E vou estudar. Tô dobrando a margem, ó. Aqui tem essa tampinha. Eu tô quase encostando nela pra fazer essa margem aqui. Tô me guiando dela. Eu comprei pela internet. Não recebi até hoje. Já faz um mês. Tô com medo de não receber, né? Mas vamos lá, né? Aquele... Que ímã, né? Que coloca aqui um ímã. Como é que ele é pra determinar a margem? Vou ver se é bom, tá? Não sei se vai ser bom, se não vai. Se tá pra lá, pra lá, de um canto. Você faz o mesmo do outro jeito, tá? Essa bolsa pode ser vários retalhos. Aqui pode ter várias cores, né? Essa pode assim... É retalho, gente. Você vai emendando os retalhos. Faz um tecido. E depois você faz a sua bolsa. Pode fazer... Sabe o que eu vi uma vez? Faz tempo que eu não vi isso, mas eu vi. Uma moça que ela fazia bolsas desse tipo, bolsas, né? Dessas bolsas de supermercado. Que é esse quadradinho, né? Vocês lembram aquelas que você vende no próprio supermercado. Com sacos de ração. Sabe? Porque o saco de ração, ele é bem grosso. Então, ela ia lá nos pet shop, porque eles compram aquele sacão grande, joga lá pra vender por a granel, né? Aqueles que você compra por quilo, quanto você quiser. Aqueles sacos são muito bons. Eles são fortes. Eles pra fazer essa sacola são muito bons. E ficava muito legal. Ficava bonito. Porque, sabe? Ficava o cachorrinho. Ficava o letreiro. Mas ficava uma gracinha. Não vi mais. Nem essa moça e nem essas sacolas. Mas é uma solução, tá? Porque o gasto é zero, né? Você lava aqueles sacos, né? Lava ele direitinho. Porque, lógico, ele vai estar com cheiro e ração. Deixa eu fazer assim. Ó. Tá aqui o nosso... Opa, desculpa. Tá aqui o nosso embornal. Quadradinho, né? Aqui, ó. Ó. O nosso quadradinho, ó. Ficou certinho, tá vendo? Ficou certinho os cantinhos. Tá vendo aqui, né? De cá também o cantinho, ó. Ó com o que fica certinho, tá vendo? Simplesinho, ó. Não tem nada de... Gente, isso não é bicho de cabelo. Eu não vou conseguir tudo que eu faço, saitor. Gente, é só a técnica. É o piquezinho, ó. Tá vendo? Nada demais, nada difícil. Nada que você não possa fazer, tá? Aliás, eu sempre aconselho quando a pessoa fala assim. Eu quero aprender a costurar e eu não sei costurar nada. Então, começa pelo artesanato. Porque o artesanato você vai aprender a dominar a máquina. E essas técnicazinhas que você vai aprendendo aos poucos. Aí, depois, pra partir pra roupa, gente, ó, é facinho. Agora, eu vou calcular aqui. Vou pôr a minha... O meu, né? Eu tenho até duas faixas. Essa daqui, ó, ela é bem resistente, tá? Porque tá dupla. Então, eu vou colocar aqui assim. Eu vou colocar em centímetros, se eu achar uma fita métrica pra dar. Porque eu tô calculando aqui na... Eu tenho essa mania de calcular tudo assim, com a mão, né? Mão, mão. Deu uma mão aqui, deu uma mão aqui, tá aqui, ó. Nessa coisa. Mas eu vou pôr em centímetros, porque, né? Eu sei que vocês gostam das medidas, né? Então, do lado... Ei, Jesus! Do lado de cá, ó. Onze centímetros de um lado, onze centímetros do outro. Pronto, né? Aí, eu vou pôr aqui. Daqui pra baixo, eu vou colocar dez. E aqui também tem que ser dez. Aí, o que que eu vou fazer? Vou alfinetar aqui. Deixa eu pegar meu alfineteirinho velho de guerra. Vou pegar aqui e vou alfinetar aqui. Já tá ficando ruim de ponta, ó. Tudo, tudo, olha, tudo aqui em Santos, gente, por causa da maresia da praia, enferruja. Até os alfinetes. Minha mãe tinha caixa de alfinete lá de séculos. Porque ela era... Tudo ela organizava direitinho. Vou dobrar aqui, ó. Porque, tá vendo? Eu cortei, né? Então, eu vou dobrar aqui. E aqui, eu vou passar, né? Dobrei aqui. Aí, enquanto ficou. Pra não ficar aquela coisa descambetada, tudo errado, né? Você mede... Gente, eu tô mostrando o outro lado, né? Ô, desculpa, gente. Desculpa. Desculpa, ó. Alfinetei. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dobrar... Aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque foi cortado. Cortei, né, gente? Era uma faixa que eu cortei no meio. Tem a medida da faixa ali da alça. Você vai falar assim, eu pus 80 centímetros. Você vai falar assim, tem que ser 80 centímetros? Exatamente? Não, gente. Pode ser maior, menor. Entendeu? Eu gosto de fazer de um suficiente que dê pra pessoa pôr no braço, por exemplo, se ela quiser, né? Mas é uma alça grande. Aí, se eu quero fazer pra pessoa que ela vai carregar na mão, sabe? Carregar na mão, faz menor, tá? Você faz menor, tá bom? Isso, eu tô fazendo um embornauzão mesmo. Então, eu pus aquela medida lá, tá? Tem que ficar... Onde que eu tô? Aqui, a talha tá bom. A mesma medida que deu de lá, ficou com oito no final. Então, aqui também tem que ficar com oito, né? Porque senão fica uma lambança, fica uma coisa descambetada, uma coisa pra fora, outra coisa pra dentro, fica feio. Simplesmente, agora, eu faço isso aqui e eu vou costurar assim, sim, 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 sim. Ó, vou costurar assim, sim, sim, vou costurar lá e vou costurar aqui, tá? Então, vamos lá pra máquina. Vou começar desse lado, as duas linhas pra trás, vou vir aqui, já ponho aqui a minha agulha no tecido, ó, tá vendo? Se eu não puxasse aqui, ia enrolar, porque na hora que eu fiz isso com a agulha, a linha de baixo já foi puxada pra baixo. Então, ela embola lá, tiro o meu alfinete, que eu não vou precisar dele aqui, e venho. Dou retrocesso, dou, que vai ficar bem firme aqui em cima. E venho, tiro o meu alfinete, venho, dou um retrocessozinho. Eu gosto de dar os retrocessozinhos nos cantinhos. Tá aqui dobradinho, né, direitinho, venho, seguro aqui o tecido pra facilitar pra quem é iniciante. Dou meu retrocesso, ó, vou seguindo lá, segura pra você não, o retrocesso não sair torto. Segurei lá, ó, já tem, já tá bem firme lá, com duas costuras, né? Agora, eu venho pra cá, vou dar mais um retrocessozinho aqui, e venho até essa ponta. Retrocedo, sempre esses retrocedimentos são pra ficar firme a minha alça, tá? E vou vir aqui e fazer isso aqui aqui. Gente, o jeito de pregar a alça é gosto do freguês, tá? Tem gente que faz um xizinho aqui agora, né, faz um xiz. Vamos fazer um xiz? Por que não, né? Eu não ia fazer não, ó, ia deixar só assim. Acho que eu vou deixar só assim, acho que fica mais bonitinho que fazer um xiz, né? Mas, tem gente que faz um xiz, e faz um xiz aqui mais embaixo, e deixa isso aqui. Mas o problema é que se eu fizer aqui embaixo, é que não tem zíper, vai enrolar. Então, eu tenho que segurar até lá em cima. Vocês entenderam por que que eu costuro até lá em cima? Não tem zíper, gente, né? Então, vamos lá, o nosso embornal, né? Nossa, eu fiz tanto embornal, gente, pro meu pai. Era feito de, minha mãe fazia de perna de calça, sabe? Sempre assim, tecido que, vou fazer o mesmo do outro lado, tá? E vou fazer em todos os lugares. Tecido que, como é que fala, assim, que ia jogar fora, roupa que ia jogar fora. Então, ia jogar fora, virava o embornal, virava, né? Virava um monte de coisa, né? Segurando a linha, faço o mesmo. Tiro aqui, seguro com a minha mão. Recocedo, pra ficar bem firme. Ó, tá vendo com que entortou? Então, isso vocês tem que prestar atenção, não pode entortar. Tem que ficar retinha, ó. Você segue a própria trama do tecido. Vou retroceder devagarzinho pra não sair do lugar. Volto. Venho. Isso, ficou torto. Vem aqui, ó, ficou torto, tá vendo? Eu não gosto disso aqui. Ó, assim. Pronto. Terminei aqui. Ó, meninas, então, agora vamos fazer aquela bolsa, que é o nosso outro embornalzinho, que é essa aqui, certo? Né? Que é essa daqui. Eu coloquei as medidas. Eu tô fazendo mais estreito, porque eu tinha uma faixa de tecido, então, a minha vai ficar um pouco mais estreita. Como eu falei pra vocês, as medidas, elas existem, mas não quer dizer que sejam obrigadas a serem iguais estão aqui, tá? Pode ser menor, pode ser maior, pode ser mais comprida, do gosto do freguês, tá bom? Eu pus aqui uma dimensão, pra você ter uma noção de como ela é feita, tá? Então, aqui, é... Quando eu cortei esse U aqui, da bolsa, sobrou isso aqui, ó. Ficou assim. Então, eu vou fazer um bolso. Vou pôr um bolso de um lado e do outro, porque sobrou. O que que eu vou fazer com esse retalhezinho aqui no meio? Posso emendar em outros e fazer outra bolsa. Eu vou cortar aqui pra ficar quadrado, pra tirar essa curva aqui, né? Porque eu quero bolso quadrado, por... Ó, eu dobrei o tecido, nem vou costurar aqui embaixo, porque eu dobrei simplesmente. Então, eu vou pegar agora aqui assim. Vou pôr assim, ó. E vou colocar meu bolso aqui. Vou... Ah, tem que ter medida certinha desse bolso? Não, gente. Eu vou simplesmente... Primeiro, eu vou fazer isso aqui nele, certo? Né? Lógico. Vou dobrar e vou já fazer isso, né? Se eu já fazer isso. Porque senão, eu fico aqui. Aqui, ó. Tem um cortezinho aqui. Deixa eu cortar reto. Simplesmente, agora, eu dou uma beiradinha aqui. Tô pondo por... Porque eu acho que fica bonitinho e porque sobrou, né? Fica essa curvinha aqui, porque não usá-la. Então, usá-la ei. Não? Como se a gente dizia antigamente. Devo ou não usá-la? Usá-la ei. Na dúvida, eu vou usá-la ei. Agora, aqui. Simplesmente, eu vou colocar aqui. Ai, precisa ter medida do certinho. Precisa, ó. Aqui, é a dobra, certo? Então, eu vou pôr um pouquinho mais pra cima. Mais ou menos. Eu posso pôr a mesma medida aqui, a mesma medida embaixo. Ou ele mais pra baixo, mais pra cima. Gosto no frente. O que precisa ter a mesma medida é das laterais. Pra ele não ficar cambeta, né? Pra ele não ficar de um lado só. Isso aqui tem onze. Aqui também tem que ter onze. Não. Ele tá com... Eu posso chegar mais um pouquinho pra cá. Aqui vai ter... Doze. E aqui também tem que ter doze. Certinho, ó. Doze, doze. Pronto. O que que eu faço? Agora, eu venho... Eu vou alfinetar o meio dele. Pra facilitar pra mim aqui, ó. Vou alfinetar o meio, tá? Ai, pra que tanto alfinete, né? Um, três alfinetes é certo. Vou pôr meia dúzia aqui. Pronto. Fiz isso. Então, agora, ó. Dobrar aqui uma margenzinha. Certo? Uma margenzinha de um centímetro. Dobra aqui. Dobra aqui a mesma margenzinha de um centímetro do lado de cá. Dobro. Se quiser alinhar, vai alinhar. Você tem dificuldade, tá começando agora. Mas não há necessidade, né? Fiz isso daqui. Agora, eu venho com os meus alfinetes assim. Se eu pus aqui, eu vou começar do lado de cá. Do lado de cá, eu ponho o contrário. Vocês vão entender por quê. Cheguei aqui, ó. Ele tá assim, porque a curva foi, né? Foi do jeito da curva. Chego aqui embaixo. Eu vou dobrar. Vou dobrar mais até aqui. Fazer uma dobra maior. Tiro você, querido. Tô precisando de ti. Aí, agora, eu vou medir se aqui e aqui tá do mesmo lado. Certo? Então, aqui tem dezesseis centímetros. Aqui, então, se eu já pôr aqui o alfinetes, se tem aqui. Ô, Jesus! Meu cantinho aqui. Põe aqui e segurei, né? Então, vamos lá. Agora, eu meço aqui e aqui. Tem dezesseis. Aqui também tem que ter dezesseis. Então, minha dobra tem que ser mais aqui. Por que que ele tá cambetinho aqui? Aqui tá certo, aqui tá certo. Aqui. E agora, eu venho aqui. E aí, eu ponho um alfinete. Ó, ó por quê? Eu vou vir costurar aqui, ó. A ponta do alfinete aqui. Se eu posso virar do contrário, vocês entenderam? Ó, eu tenho que fazer o caminho da minha máquina, né? É o caminho que facilita eu ir tirando o alfinete, certo? Agora, vamos lá. Pra máquina, vamos pregar o poço primeiro. Linhas pra cá. Puxo. Tiro ela do fio que tá embaixo da canelinha. Sempre tira, tá, gente? Esse fio que tá embaixo da canelinha. Por quê? Porque vai embolar, né? Ficou lá dentro da canelinha, vai embolar. Tá, então, vamos lá. Vou fazer bem assim, né? É... Dei o retorno pra ficar bem firminho. Tô pregando de forma simples. Sem quadradinho, sem pontinho. Cheguei aqui. Viro pra cá. Vejo se tá certinho. Eu gosto de dar um cantinho aqui, né? Só pra aproveitar o meu... O retalhinho que sobrou, né? Não custa nada. Pode pôr dos dois lados, porque dá dois bolsos conhecidos aqui. Ou pode pôr um por dentro. Eu vou fazer isso. Vocês vão entender. Já que eu tô ensinando, essas papelas você pode fazer também pra vender, tá? Então, já que eu vou ensinar, eu vou ensinar uns truquezinhos que fica... Porque eu acho que fica legal, né? Dessas bolsas assim. Nylon, sabe? É nylon de... Tipo nylon de guarda-chuva. Fica bem essas bolsas. Porque depois você embola ela assim, né? E põe dentro da bolsa e carrega. Ó, o bolsinho tá aí pregado, bonitinho, ó, simples. O outro bolso... Ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. A bolsa tá aqui. O bolso tá aqui, né? O outro bolso, ao invés de eu colocar aqui, eu vou colocar por dentro. Aí ele vai ficar dentro da bolsa. Entende? Eu vou virar o contrário. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou acertar da mesma forma o outro bolso e vou pregar ele aqui. Ao contrário. Aí um vai ficar dentro da bolsa e o outro vai ficar por fora da bolsa. Oi, meninos. Agora, vamos lá que eu vou costurar, tá? Eu vou pegar esse daqui que vai ser o avesso. Esse bolso aqui, ó. Tá vendo? Vou pôr o contra. Eu tô fazendo assim agora. Eu cortei embaixo. Cortei embaixo que tava na dobra. Porque vai ser mais fácil pra eu ensinar, que eu quero ensinar os cantos, né? E vamos supor que você tem lá uns quadrados e não dá pra fazer o tecido dobrado, como eu dobrei aqui. E mesmo porque no molde eu não tô prevendo tecido dobrado, tá? Vou cortar minha linha. Meu bolso ficou muito em cima. Poderia ficar um pouquinho mais pra baixo. Mas, enfim, né? Eu devia ter posto ele mais pra baixo. Mas vamos lá. Vou fazer a mesma coisa agora. Coloquei um contra o outro, né? Ó. Vai ficar o bolso aqui e no outro vai ficar o bolso pra dentro, tá? Então, agora, eu vou costurar em volta. Ó, a bolsa. A bolsa tá aqui. Então, eu vou costurar o quadrado. Aqui, 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 aqui. Até aqui. Certo? Só, né? Depois, o resto, eu vou dar acabamento tudo com o viésinho, viésinho comum. Pode ser forrado, tá, gente? Tanto essa bolsa quanto a outra. Ai, eu quero fazer uma coisa mais forte. Eu quero fazer uma coisa mais chiquezinha, né? Eu vou fazer pra vender. Eu quero fazer uma coisa, assim, caprichadinha. Você pode forrar. O problema é assim. Vamos supor que você vai vender uma coisa. Que você vai forrar, você tem que cobrar o dobro. Porque você vai gastar o dobro de tecido, né? Então, vamos lá. Mesma coisa que eu tô deixando aqui. Uma margem de um centímetro. Um centímetro e meio, se você preferir. Eu venho aqui. Deu a ser do meu retrocessozinho que eu gosto, na hora dos cantinhos, de virar os cantinhos. E eu vou me empate. Tô precisando abrir essa máquina. Gente, essa máquina é nova. Eu comprei ano passado ou ano retrasado, no finalzinho. Acredito que dentro dela, os ferros já estão todos enferrujados por causa da maresinha da praia. Eu sei que a Janome lançou uma máquina. No quadro, por dentro, é tudo de alumínio. O que não enferruja, né? Pronto. Agora, eu vou ali, né? Vou dar o acabamento no overlock. Agora, olha uma coisa com a bolsa, tá? Já fiz o acabamento no overlock. Simplesmente, o acabamentinho, né? Aí, eu posso fazer duas coisas com essa bolsa. Deixa eu chegar pra lá e ver se eu consigo mostrar. Ou eu posso emendar essa alça assim. Vou pôr o alfinete e vou mostrar. Eu faço dois modelos de bolsa aqui. Dois modelos de imbornal aqui. Ou eu simplesmente aqui, assim. Assim. E eu tenho aquelas bolsas iguais supermercado, né? Carregar assim. Ou eu posso fazer ao contrário aqui. Eu posso pegar isso aqui e emendar esse com esse. Que é o que eu vou fazer. Esse com esse. Ó. Assim. Me andar assim, né? Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, ó. Ó. Assim. Aí, eu tenho um imbornal de carregar assim. Que eu prefiro, tá? Eu acho mais bonitinho, né? Não é, como se diz, sacolinha de supermercado, né? Por que que eu vou fazer igual sacolinha de supermercado? Não vou, né? Então, aqui, eu vou simplesmente... Avesso. Cuidado pra não costurar fora do avesso. Vou costurar aqui. Minhas alças. Vou vir aqui, né? Tem que sempre prestar atenção se eu tô costurando do lado direito ou do avesso, tá? E eu sou desatenta. Às vezes, eu costuro. As coisas, quando eu vejo, nossa senhora, costurei e tem que desmanchar tudo. Vai fazer o que, né? Vou fazer a mesma coisa. Vou dar um acabamentozinho ali no overlock. Se o tecido não desfia, né? Se você vai usar a nylon, qualquer tecido de poliéster que não desfia, você não precisa se preocupar com esses acabamentozinhos, né? Meninas, eu ia fazer acabamento com viés. Mas aí, eu falo assim, gente, eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa que vai gastar mais dinheiro ainda que é comprando viés. Então, eu vou ensinar a fazer uma bordazinha bem estreitinha no zigue-zague, em volta tudo e bem estreitinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr minha máquina no zigue-zague. No caso dessa máquina aqui, ó, eu tenho que pôr aqui, nesse botão aqui, eu vou pôr no quatro, é, eu vou pôr no quatro, entre quatro e cinco, tá? Aí, eu coloco aqui, eu vou deixar o ponto entre o número dois, a largura do ponto no número dois, aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. E aqui, eu põe no zigue-zague. Pronto. Cada máquina tem um jeito de zigue-zague, você já deve conhecer a sua. E vou fazer. Eu vou começar pelo ombro aqui, pelo ombro, porque se eu for começar na curva, a curva vai dar mais trabalho pra fazer. Lembra que eu tenho que tirar a minha linha aqui. Então, vamos fazer essa bordinha virada. Gente, então, o que que eu vou fazer aqui? Esse mesmo acabamento, você pode dar no lugar do overlock ali, né? Faz com a bolsa antes de costurar, tá? Eu vou pegar aqui e vou fazer assim, ó. Vou dar uma dobrinha bem estreitinha, ó. Bem estreitinha, quase com a bainha de lenço. E vamos lá no zigue-zague. Bem estreitinha. Ó, bem, ó. Tá vendo? Quase que 0,2 que eu tô dobrando. Ó, um segredinho pra você acertar. Enfia a unha, ó, aqui. Você vai acertando. Opa! Você tem que ajudar a máquina quando ela chega, ó. Tá vendo? Porque já tá vendo que ficou uma bolinha? Nesses lugares mais grossos, você tem que dar uma ajudinha na máquina. Então, agora vamos fazer a bainha aqui estreitinha. Ó, vou dobrando. E olha que esse tecido aqui é o mesmo do outro. É um linhão, tá? É um resto de linhão aqui que eu tinha aqui. O famoso, esse aqui é aquele linhão que é misturado algodão com poliéster e ele pinica. Sabe? Imita linho, mas não é linho, né? Eles vendem como linho, mas não é. Tanto é que ele pinica. Porque o linho de verdade, ele não pinica. O que pinica é esse linhão feito com poliéster e com algodão, tá? Ó, cheguei na curva. Tô na curva, ó. Eu vou dobrando e vou esticando, ó. Você faz a curva. Se você deixar reto, vai repuxar. Então, faz aqui, ó. Dá a curva. Tá vendo? Então, vamos lá. Ó, olha que maçorope aqui dá. Tá vendo? É a curva. Mas aí, ó. Ó, o que que eu faço? Eu estico. Eu estico. Lógico, daqui. Porque tem um caroço. Ó, tá vendo? Passei a curva. Estico. E faço a curva. E venho posturando, ó. Virando a roupa, assim. Faz devagarzinho, que eu sei que você consegue. Tá? Ó, consegui. Virei lá. Ó, vai ficar bonitinho. Bonitinho, não bonitão, né? Vai ficar bonitinho. Uma vez, quando eu dava aula, eu sou mineira. E mineira adora um diminutivo. Bonitinho, engraçadinho, pequenininho. Né? Tudo assim no miniatura. E eu casei. Fui morar em São Paulo. E logo que eu casei, eu já passei num concurso. E já consegui aula em São Paulo, assim. No meio, né? Rapidinho. Trabalhei em escola particular. Ah, não me interessa isso daí, né? Minha vida, né? Essas coisas. Você vai falar assim. Ah, daqui que vai ficar falando coisa, né? Então, vamos lá. Ó o finalmente. Aí, tinha um menino lá. Ele chegou pra mim no... Ele tava no primeiro ou segundo colegial. Né? Menino de ensino médio hoje, né? Aí, ele falou assim. Ele tinha cortado o cabelo. E eu falei. Ah, você cortou o cabelo. Porque eu tinha um cabelo todo engandaiado, né? E ele cortou, assim. Bonitinho. Aí, ele falou assim. O que você achou do meu cabelo? Eu falei. Você tá bonitinho. Ficou bonitinho. Aí, ele ficou nervoso. Ele ficou chateado. Ele falou assim. Ah, bonitinho é o feio arrumadinho. Eu falei assim. Não, bonitinho é o bonitinho mesmo, né? E o feio arrumadinho, ele também fica bonitinho. Porque o feio pode ficar bonitinho mesmo. Mas ele ficou muito chateado. Aí, nunca mais usei esse termo. Bonitinho. Ah, você ficou bonitinho. Né? Nunca mais usei. Porque em São Paulo, tinha outra conotação. Era como se eu estivesse falando que ele era feio, mas tava, né? Arrumado. Mas não é. Ele era bonitinho, menino. Eu tenho uma saudade desses meninos. Foi ousado. Eu dei aula num colégio chamado Liberate. Passei no concurso direto pra lá. Gente, eu gostava tanto daqueles meninos. Eu tenho tanta vontade de saber como que eles estão hoje. Se eles estão, né? Eu era muito brava. E muito chata também como professora. Eu reconheço que eu cometi muitos erros. Mas eu tenho vontade de saber como eles estão. Porque era uma turminha tão legalzinha. Quer dizer, era uma turmona, né? Eu dei aula pra 3 mil alunos. Então, não era uma turminha. Mas eu lembro dos rostinhos deles. De todos eles. Espero que estejam todos bem. Todos com saúde. Todos vivos. Todos felizes. Que eles tenham conseguido, né? Ai, eu enxerro. Eu fico falando e pensando. E tô falando o que eu tô pensando. Vocês devem ficar... Ai, minha chata. Ó. Só pra vocês terem uma ideia. Como é possível. Olha que bonitinho que ficou do lado de cá. E olha do lado de cá. Tá vendo? Ó. Viu como que dá pra você fazer um acabamento? Ó. Vocês estão vendo? Zigzag, ó, gente. Nada demais, né? Vou fazer o mesmo agora. Nessa curva menor. Sempre começo por aqui. Pra eu não ter problema, né? De ter que virar ali. A curva é... Você vai no meio do caminho. Não começa por ela, tá? Deixa eu cortar esse biquinho. Tem um biquinho aqui. Aí, simples assim. Parar de ficar falando e só mostrar aqui. Então, ó. Segura a unha. Vamos pra frente. Dá uma ajudinha na máquina ali. Ó. Dobrando pequenininho. Né? Fez isso, ó. A unha. Segura aqui, ó. Segurando com o dedão. Puxando pra cá. E a unha pra lá. Viu? Aqui vai ser uma curva maior. Aqui ela vai em curva. E volta tudo aqui. Opa. Chega pra lá. Ó. Vem aqui na curva. Já dobro. Já dobro esticando. Ó. Já, ó. Eu não sei como que eu tiro a minha mão aqui. Ó. Eu já dobro. Esticando, ó. Estico. Já dobro e estica, tá? Não vai... Ó. Tem que esticar. É igual quando vai pregar o viés. A pessoa, ah, preguei o viés, repuxou tudo. Não. Mas o viés, você tem que esticar ele nas curvas, né? Porque senão ele não faz a curva. Tá aqui. Ó. Já estico e já faço a curva. E agora, eu tenho que vir em curva. Tudo é possível, gente. Ó. Agora aqui. Vou vir e vou vir em curva. Pronto, ó. Viu? Sem segredo, sem dificuldade. Fizemos a bolsa. Só o bolso que ficou muito pra cima. Já vou orientar vocês quando for medir o bolso. Medir ele um pouquinho mais pra baixo do que eu coloquei, tá? Colocar mais no meio. E quando você tem uma mesa maior, você põe em cima da mesa. Que é o que eu devia ter feito. Esse negócio de querer fazer aí. Dá o retrocesso. Que também, o zigue-zague também precisa de retrocesso. E terminamos aqui um lado. Só falta o outro lado, mas não vou ficar mostrando pra vocês. Mas, vocês vão ver aqui, ó. Já vê, ó. Eu vou mostrar na mesa depois, né? Fica mais fácil pra vocês visualizarem, tá? Meninos, ficou faltando quadradinho aqui, tá? Então, né? Agora, o que que eu vou fazer? Vou virar minha bolsa pelo avesso. Eu tinha virado ela pelo direito. Então, ela tá aqui no avesso. Eu já tinha até gravado a finalização do vídeo. Eu esqueci que eu não tinha feito isso aqui. E eu costurei aqui só pra ensinar, né? Eu cortei a minha bolsa pra ensinar e tô esquecendo. Ó, já perdi a cameta. Vamos ver se eu consigo com essa aqui. Então, tá aqui, certo? Eu quero fazer um cantinho quadradinho aqui na borda. Então, esse cantinho é simplesmente assim, ó. Você vira aqui, ó. Eu prefiro, tem pessoas que já faz o molde cortando esse quadradinho. Eu prefiro não. Eu prefiro fazer assim, isso daqui assim. Ó, aí você pega a linha, costura com costura. Essa costura com a outra costura de baixo. Alinha as duas partes da costura com o lado só. Se você tá com dificuldade de alinhar a vasta, ele finca o alfinete. Se o alfinete fincou aqui nessa costura e ele saiu na costura do outro lado, ele tá alinhado, tá? Pronto, tá alinhado, né? Tá aqui, tá alinhadinho, certo? Agora, eu quero fazer o quadradinho. Como é que eu vou fazer marcar? Se não, eu vou marcar torto. Eu dobro. Dobro. De forma que essa costura aqui, ele alinha com essa costura aqui da de cá, ó. É, a costura tá aqui, a costura tá aqui, ó. Os dois estão alinhados, certo? Alinhei, eu sei que vai ficar certo, certinho. Aí, o que que eu faço? Eu pego, marco, né? Eu posso marcar aqui com a caneta. Eu vou marcar assim. Ó. Marquei, certo? Na dobra, ó. Na dobra. Desde que essa dobra, essa costura aqui siga igualzinho tá a costura de cá. Fiz isso aqui, agora é só costurar. Eu acho que não precisa disso aqui, sabe? Fica até melhor, sei, na minha opinião. Fica parecendo que... Opa! Tava no zigue-zague. Agulha pra cima. Zero, dois e meio. Zigue-zague. Aqui eu venho e acompanho aquela linha que eu fiz, né? Fiz isso daqui, dei os retrocessosinhos, posso passar mais que uma costura. Aí eu venho e corto aqui. Mas antes de cortar aqui, você pega, faz do outro lado, pra você medir e ficar igual, né? Porque senão vai ficar, né? Ó, virei a costura pra cá, de cá também tem que tá virado pra cá. Vou alinhar a costura com costura, vou fincar o alfinete aqui e ver se tá seguindo a costura ali do outro, ó. Não tá, tá com um pouquinho de distância. Agora, finquei. Ai, eu não fiz de jeito, ó. Eu vou fincar na costura e tem que sair com a costura. Se não tá no lugar, você tem que vir, alinha com o alfinete, ó. Alinhei com o alfinete. Faço isso aqui, tá alinhadinho. Ó, tá alinhadinho. Agora eu vou dobrar. Quanto que eu dobrei aqui, agora eu meço. O quanto que eu dobrei do outro lado, eu vou dobrar de cá também. Não pode ser demais, tá? Não vai fazer aquele cantão quadradão feio, né? Aí eu venho aqui, ó. Não da ponta, ó. Dessa ponta aqui. Aqui, ó. Final, né? Mediu. Deu o quê? Deu quatro centímetros. Então, aqui, eu dobrando essa aqui, essa costura, tem que dar quatro centímetros. Então, deu quatro aqui. O que que eu faço? Eu já vou passar aqui. Tem que dar aqui, certo? Aí eu venho dobrar aqui, aonde deu os quatro centímetros. Alinho a costura daqui com aqui, com aquele jeitinho que eu falei pra você. Alinhei, eu sei que tá certinho. Posso marcar aqui, né? Aí eu posso até fazer isso aqui, ó. Pronto, já marquei. Agora eu venho e costuro. Segura as linhas. Cadê você, minhas linhas? Aí. Dou um retrocesso bom. Dei o retrocesso e eu tenho o meu canto. Agora eu posso cortar. Agora que eu vou cortar. Eu prefiro assim do que já desenhar o quadradinho, tá? Por quê? Porque se eu decidi não pôr o quadradinho, depois o quadradinho tá cortado, não tem jeito, né? Fiz isso daqui, agora eu posso só dar o acabamento no overlock e nós temos a nossa bolsa pronta, tá? Então, eu desvirando ela aqui. Ó, eu já vou desvirar. Ó, seguro aqui. Desviro. Já acerto aqui, ó. Meu cantinho, meu cantinho. Já acerto de cá. Meu cantinho, meu cantinho. Ó. Então, eu tenho meus cantinhos pra ficar quadradinho igual de caixa. Chama cantinho de caixa, né? Aqui. Certo? Eu, pessoalmente, nesse modelo de sacola, eu não faria, tá? Eu acho que fica mais bonitinho que sem, mas é gosto meu. Então, meninos e meninas, terminamos a bolsa. Ó, ela ficou assim, os cantinhos aqui quadradinhos, né? Que pode passar aqui, né? Depois, bonitinho. A nossa alça, ó, tá vendo? Com o acabamento ficou legal, perfeitinho. Viu como que não tem segredo? É só ir esticando e fazendo a curva, ó. Qualquer um consegue, vocês conseguem fazer isso daqui. Eu não vou falar qualquer um, porque às vezes a pessoa tá começando agora e ela vai fazer. Aí, ela falou qualquer um e eu não consegui. Tá molhado, gente. Esse aqui foi molhado, porque eu tava, ó, o meu ferro tá aqui, ó, pra passar. E eu molhei a mesa, né? Ai, Jesus. A mesa aqui tá toda molhada. Então, ficou, né? A nossa sacolinha, né? Bonitinha aqui. E a outra... Ficou aqui, né? A nossa outra quadrada. Aqui, cantos quadrados, né? Essa alça aqui, ó, grande pra passar pelo pescoço, pelo ombro, mas pode ser assim, tá? Você pode, ao invés de ser duas de 40 centímetros, você corta, né? É, quer dizer, duas de 80 centímetros cada uma, você corta 40 centímetros cada uma, que você tem uma alça, né? Menor, que daria pra segurar assim. Se você preferir, essa tipo, né? É pra ir pra supermercado mesmo, faz a alça menor, né? Não precisa ter essa alça grande, porque essa alça pra segurar com a mão vai arrastar no chão, né? Então, tá aqui, certo? Aproveitei, ó, né? É, faixa de vestido que eu tinha, né? O retalho que eu tinha e fiz. Se você, ó, vou fazer pra vender, quer fazer bonitinho, pode pôr o bolso, né? Pode pôr a alça da cor do bolso, pode pôr o bolso e só uma faixinha em cima do bolso da cor da alça. É gosto do freguês, tá ok? Então, meninos e meninas, é... Quem puder ajudar, faça, né? Para doação, quem for fazer pra vender, faça pra vender. Quem for fazer pra uso próprio, faça pra uso próprio, né? E é a minha contribuição com vocês de hoje. Espero que tenham gostado da aula, fiquem com Deus e até a próxima, tá?